Fala aí rapaziada, beleza? Vamos aí para mais um vídeo de pescaria, 3 horas da tarde, deu ali um lápis de um temporal agora há pouco, e agora estiou né, está nublado, o temporal parece que foi embora, mas o tempo está fechadaço, os peixes costumam roroçar, os peixes costumam ficar meio atiçados, vamos ver, né Spike, vamos lá, vamos ver se sai umas traíras hoje para nós né Spike, não é mesmo Spike? Vamos nessa. O tempo está formando de novo, Se eu ver que o pé engrossar mesmo, vou procurar abrigo. Cortou, Minha isca, Cortou, Bora Spike, Bora Spike, Bora Spike, Bora Spike, Vem Spike, Tá com medo Spike? Vem, pode vir Spike, vem Spike. Vem Spike. Vem, 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 Não é pequena não hein, E aí e é uma chapuleta velho é uma chapuleta tá e correu uma chapuleta da carreira em E aí e essa é bruta em e essa é bruta cara E aí e olha o tamanho da traída que eu peguei e foi aquela que correu mesmo e olha isso será que eu filmei isso e nem só lá pera de traíra E aí 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 que susto aqui ela vai voltar quer ver? olha isso olha isso eita caraca bicho aqui rapaz eita caraca bicho é massa demais não é? é massa demais cara não tem problema de não pegar só os ataques já vale olha aí quem veio apreciar a minha pescaria agora olha olha mancinho que menino bonzinho você veio olhar eu pescar? é? 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 ah menino bonito hein? ah menino bonito olha isso nossa esse é muito manso vamos lá vamos pegar um peixe para você ver então o Spike ficou com medo de atravessar está lá do outro lado olha ele lá Spike cai Spike olha ele lá ó ó E aí E aí E aí E aí E aí e aí é uma pergunta em e dentro da água não tava filmando não dessa vez e já que te sepa outra lasca em e quando eu desliguei a fumadora eu ia passando de novo na água aí caraca e aí e aí e aí e aí e aí e mais uma bela traíra e essa eu vou levar para casa vou levar para fazer um que leze dela beleza e aí e aí e aí é mais uma olha com ele para o bezerro e aí ó ele tinha traído né já foi esse bicho esperto fugiu de novo enroscou no mato e foi embora e aí o bicho aí ó o anzal travou no capim ó e aí 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 e lá do conjuntinho aqui que eu tô usando essa aqui é uma varinha daisem saitama essa aqui é seis pés é 10 a 20 libras eu iniciei a pescaria com uma vara de menor libragem lá uma varinha também saitama de de 14 libras mas ela a ação moderada então ela não era adequada para esse tipo de pescaria aí eu fui lá e troquei peguei essa aqui essa aqui é uma saitama daisem né seis pés de 10 a 20 libras é uma vara mais firme para dar uma ferrada no meio do mato aí ferrar a boca da traína né e a carretilha é a shotokan daisem também linha também multifilamento da daisem também que a midori 017 milímetros e as duas iscas foram a crazy popper a primeira né e essa aqui crazy frog beleza é isso aí até a próxima galera espero que tenham gostado do vídeo fui bom